Certo rapaziada, tamo junto, só agradeço a atenção, se inscreve no canal aí família Por favor mano, se inscreve no canal pra ajudar aí, certo? Vai ajudar bastante Foco no foco e vamos nessa Então família, tô com pedido aqui pra entregar ali embaixo, ali mano, na rua topazio, tá ligado? É, eu me perdi um pouco pra achar um prédio, passei na frente do prédio umas duas vezes Mas suave, consegui entregar Tá ligado, tá ligado, tá ligado Então a casa do cliente é aqui, à esquerda mano, desci até lá embaixo à toa, tá ligado? Mais suave Foi rapidão também, o cliente praticamente tava esperando na porta, tá ligado? Um japonês, coronavírus, desoeira Mas isso aí família, se inscreve no canal, já deixa um like, tá ligado? Vai ajudar bastante Tem um busão gigante aqui atrás de mim, mano Não vai passar Vai passar boladão, você vai ver Toma Tá ligado Tá ligado família, a bicicletinha viveu muito Hoje eu fiz várias entregas Mano, não deixa, não se esquece de deixar um like família Já vai ajudar muito, mano Mano, um like e um comentário, mano, ajuda demais Aí depois você assiste outro vídeo e se inscreve no canal Aqui em cima, bem no comecinho da Bem no comecinho da rua, tá ligado? Tem um posto no começo daqui da rua Bem na frente do posto, mano E eu desci até lá embaixo Chapeiro É um consultório, tá ligado? Nesses bloquinhos vermelhos aqui, ó Um portãozinho maior pequenininho também, parça Não tem nem número Cadê o número? Tem nem número, viado Ó lá na casa, não tem nenhum número, parça Nada Assim fica difícil, né, parça Mas suave, foi tranquilo Cara, gente fina pra caramba Recebeu o pedido rapidão De primeiro eu olhei assim, pá, não vi ninguém Eu tava voltando O cara deu um salve Ah tá, eu tô meio perdido É Só receber, né? Só receber Obrigado, cara Obrigado, valeu Isso aí, família Tô com mais uma entrega aqui, mano Pra entregar aqui perto da rua 9 de julho Tá ligado? Numa Numa obra Só que aí eu pensei que era numa Num prédio, tá ligado? Aí eu fui lá do outro lado da rua Só que é nessa obra vermelha aí Nesse muro vermelho Mas foi suave também Teve um rapaz aí Que perguntou sobre o motor, né Sobre a bicicleta Eu acabei conversando com ele um pouco também É quatro tempo É, motor de roçadeira É, motor de roçadeira Meu filho tem aquele normalzinho Dois tempos, né? É Quanto, quanto Faz quanto? Essa daqui é alugada Ela faz 60 km com litro E ela não precisa de De óleo na gasolina Ela só a gasolina mesmo O óleo já fica aqui embaixo Na parte embaixo É, então É bem melhor Tá bom, pô Pra quem faz 7 km, né? Com litro no carro Com litro no carro Salve aí Tô com a entrega pros caras aí Dessa obra aí, parceiro Então, tô com a entrega aí, parceiro Vai entrega pra Thayane Thayane Valdemir Tá pago já 870, né? 870, é obra TPA, né? Falou Obrigado Obrigado Ó nós aí De novo, família Mano, acabei de fazer uma entrega aqui Mano No bairro da liberdade aqui Descer a Tamandaré A rua Tamandaré toda aqui Tá ligado? É um prédio muito chave, mano Um prédio bonitão Bonito pra caralho Agora eu vou subir Agora eu vou subir lá pra praça Acompanha essa trajetória aí No final do vídeo, mano Tem logo uns moleque tomando enquadro Ah, mano Ah, mano Sofria pra caralho Agora eu não sofro mais É um prédio que tomava E um prédio que tomava E um prédio que tomava É um prédio que tomava E um prédio que tomava Eu acho que a gente vai ter Tchau, tchau. 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 Essa aqui é a parada, família. Essa aqui é a parada. Uma pá de vidro, mano. Tchau. 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 Tchau, cachorro. E aí, Jão? Cadê a motinha? Cadê a motinha? Tá lá, mano. Tá lá? Pensei que tava de aperta. Ah, certo. Tchau, pai. Pé na porta. Tchau, cachorro. Conseguiu arrumar, pai, essa bike? Tchau, ave. Tchau, ave de novo. Tchau, cabra. Tchau, cabra. E aí? Mas tá muito ruim. Suave, pai? Não, suave, cara. Tranquilo. Tchau, cabra. 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 Um quadroso cara ali. Pegar despedida aqui, fazer essa entrega ali no Birapuera. Certo? Boa tarde, com licença E aí família, abastecer aqui ó, porque acabou a gasolina toda E já rodei pra caralho com ela, colocando 5 reais só Lembrando, a bike é alugada, a bike ainda tá com as marcas de uso já Lembrando, ela não precisa colocar óleo aqui, tá ligado, junto com a gasolina Que nem as dois tempos, motorzinho de motosserra, né, que fala, né Mas tá voando Passar um cartão aqui Passar um cartão aqui